A equipe de montagem da estrutura do Balanço Geral nos bairros trabalhou firme durante toda a semana para deixar tudo pronto para mais uma edição desse grande evento que acontece nesse sábado. A festa será realizada no Centro Esportivo e Lazer do Jardim Guanabara 2, bem em frente à Feira do Bairro. O evento começa às 7 horas da manhã. Nesse horário já vai ter aqui nesse palco muita brincadeira, sorteio de prêmios, música ao vivo e, claro, a presença do elenco da Record TV Goiás. O Luares Ferreira comanda a festa e daqui desse palco também vão sair e ser apresentados os grandes ganhadores dos prêmios principais. Os prêmios principais são um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, um enxoval dos sonhos Bem-me-quer, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica, um show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Para concorrer a um desses prêmios, basta pegar o cupom nas lojas parceiras ou até mesmo na hora do evento e preencher tudo com os seus dados. Mas é preciso estar no evento no momento do sorteio com um documento com foto. A segurança e os serviços do evento ficam por conta da Tectron. Além de tudo isso, teremos também a equipe da Vila Pop, com orientação veterinária para os pets. Já a Prefeitura de Goiânia levará serviços de atendimento oftalmológico, teste de Covid, vacinas e testes rápidos para HIV, hepatite e sífilis. Tudo de graça para a população. A Agência Municipal do Meio Ambiente vai distribuir mudas de plantas para os moradores. Então, chegue cedo, garanta o seu cupom, preencha tudo certinho e é só cruzar os dedos e torcer para que um dos prêmios saia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.